Música Que corpão, quase nem cabe nessa casa de ins Que avião, passou do meu lado e quase me levou pra Paris Prison girl, chama atenção do pretão, beleza rara Tatuada, delicada, empoderada De cordãozinho no pescoço, cupo ingentido a pimenta Pulsada, ugo de couro, passou batom cereja Passou gão para seda, nunca vi japonica Gosta da natureza, ela é mocata Uh, só pelo jeito, pela pegada, tá só na sua Virgiliana, primeira dama, I love you E tem coat de azul, a de parabéns Tirar foto no iPhone, mas não postar pra ninguém Ela é um anjo desenhado em corpo de mulher Poderosa, perigosa, tem o que ela quer Vários vem no pé E tem vários na mão Que corpão Quase nem cabe nessa casa Diz que avião Passou do meu lado e quase me levou Pra Paris Chama-te um som do pretão Beleza rara Tatuada, delicada Empoderada Que corpão Quase nem cabe nessa casa Diz que avião Passou do meu lado e quase me levou Pra Paris Chama-te um som do pretão Beleza rara Tatuada, delicada Empoderada Só pelo jeito, pela pegada É da zona sul Virgiliana, primeira dama I love you E tem cor de azul Tá de parabéns Tira foto no iPhone Mas não posta pra ninguém Ela é um anjo desenhado Em corpo de mulher Poderosa Perigosa Tem o que ela quer Vários vem no pé E tem vários na mão Uou, 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 uou Que corpão Quase nem cabe nessa casa Diz que avião Passou do meu lado e quase me levou Pra Paris It's a girl Chama-te um som do pretão Beleza rara Tatuada, delicada Empoderada Quase nem cabe nessa casa Diz que avião Passou do meu lado e quase me levou Pra Paris It's a girl Chama-te um som do pretão Beleza rara Tatuada, delicada Empoderada Gaei que em funk insano Ativou o modo estilo cromelo, hein Lançou mais uma bomba Tchau